Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal Além Túmulo. Eu sou Elaine Solari, já sem gorro, sem casaco, curtindo esse solzinho maravilhoso aqui de São Paulo, de 11h30 da manhã. Olha, eu tô gravando desde 8h, é muita gente. Eu tô aqui no final do cemitério do Morumbi. Olha que cemitério grande, gente. O cemitério vai até aqueles prédios lá embaixo mesmo. Tem uma rua que passa, tem uma ponte que a gente atravessa por debaixo da ponte pra ir pro outro lado do cemitério, onde tem mais gente enterrada, tem capelas. Esse cemitério é muito grande. Ainda vou gravar, ainda tem mais 1, 2, 3, 4 pessoas pra eu gravar aqui ainda. Vou sair daqui mesmo, é meio-dia, e daí vou lá pro Jetsame. É pouca gente que eu vou gravar, e depois eu vou tentar ir em um lugar pra gravar uma outra pessoa. Se não conseguir, da outra vez eu volto. Ainda vou lá na confeitaria do Carlos Baker, né? E depois eu vou embora. 10h30 eu pego a língua e fui pra casa. E eu gostando muito, entendeu, de estar aqui. É uma paz esse cemitério, tão gostoso de andar. Olha, que eu estive lá na outra ponta do cemitério e vim parar aqui no alto da colina. No finalzinho mesmo do cemitério, na última quadra. E já paguei os micos. No Rio de Janeiro a gente anda sem máscara, né? Vim parar aqui em São Paulo, é obrigado a usar máscara em transporte público. E aí eu olho, tem um hall de seis, aquela bonequinha que fica, com os olhos grandes. Eu parecia isso dentro do metrô, olhando todo mundo de máscara. E eu a única sem máscara lá. Puxei conversa com uma moça, falei que era carioca, que lá. Aí segui enrolando até chegar a minha estação do Murumbi, que não era o Murumbi. Eu peguei um ônibus até Barra Funda, né? Da rodoviária Novo Rio, sentido Barra Funda, da empresa Webmob. Ônibus novo, ar-condicionado gelando, água, wi-fi, confortado. R$45,00 que eu peguei para vir, R$45,00 para voltar. E aí eu peguei o chino Barra Funda, que era mais perto aqui do Murumbi. E aí eu fui, aí eu olhei no Google, né? Como é que chega no cemitério do Murumbi. Aí o metrô, aí eu peguei o metrô até o primeiro do Murumbi. Então, o Murumbi era o cemitério do Murumbi. Aí eu cheguei lá no cemitério do Murumbi, do cemitério, do metrô do Murumbi. Só o nome, São Paulo Murumbi. No São Paulo Murumbi não tem nada, lá é Butantã. Saí de frente para o shopping do Butantã. Aí não consegui localizar o ônibus para vir, porque as coisas são muito largas. E assim, é bem complicado. Ninguém te dá informação, ninguém sabe dizer o nome daquela rua. Taxista não dá informação. Aí eu fui, eu chamei o 99, aí eu peguei o 99 até aqui, deu R$20,00. E aí eu estou aqui filmando aqui para vocês. E hoje eu estou aqui no túmulo da Geni Prado. Quem foi Geni Prado, gente? Geni Prado foi a mulher do Jeca Tatu, do Mazarop. E ela atuou em todos os filmes do Mazarop, sendo a esposa do Mazarop, nos filmes do Mazarop. E ela entrou para a rádio em 1940, onde conheceu a Márcio Mazarop. A Márcio Mazarop, não é o seu nome dele, né? A Márcio, a Márcio Mazarop. E aí, eu estou com colinha mesmo, gente. Porque é muita gente para filmar, não tem como eu gravar as coisas aqui, tá? Então eu estou usando uma colinha mesmo, tá bom? E aí o Márcio Mazarop gostou dela, como atriz, chamou ela para o filme dele. E ela, em todos os filmes do Mazarop, foi a esposa do Jeca. E fez sucesso com ele. Com a morte do Mazarop, ela acabou o filme do Mazarop. E aí ela passou a fazer novela, mas não pegou muito, não. Entendeu? Ela fez assim, Jerônimo, né? A novela Jerônimo. Fez Meu Pé de Laranja Lima. Também fez O Direito de Nascer. Éramos seis da SBT. Direito de Nascer da SBT. Deixa eu ver o que mais aqui. Que participou de Chiquititas. E o Morro dos Ventos Uivantes. E muitas outras aqui. A novela, assim. As novelas antigas, tá? Não é as agoras, não. E ela veio a óbito de câncer. E não sei qual foi o tipo de câncer que ela morreu. E ela está enterrada aqui junto com o ator, Helio Coutinho. Aqui era para ter o nome dela, né? Então, eu vi a colinha dela. Aqui era para ter o nome dela. Geni Almeida Prado. E ela nasceu no dia 12 de julho de 1918. Faleceu 17 de abril de 1998. Era para estar aqui. Geni de Almeida Prado. 12 de julho de 1918. E 17 de abril de 1998. E aqui está o corpo dela junto com esse ator aqui. Com a ligação dela com o Helio Coutinho, não consegui achar. Mas ela está enterrada aqui junto com ele. Entendeu? E é isso. Aqui está o túmulo dela junto com ele aqui. E... Bom... Ela... Cada um faz a sua parte na história. Mazzaropi fez sucesso. Minha mãe ama Mazzaropi até hoje. Ela ainda assiste filmes do Mazzaropi que passam na TV fechada, né? E ela gosta muito, né, gente? Às vezes quando eu assisto filme Mazzaropi com ela. E assim, é uma... Marcou muito, né? Essa atriz também marcou demais. Uma geração inteira e várias gerações. E... Fica a nossa homenagem do canal para ela. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luz. Até o próximo vídeo. Tchau.